O dia 10 de setembro foi definido como o dia mundial de prevenção ao suicídio, mas o trabalho de prevenção pode ser feito o ano inteiro. Este ano o lema da campanha é, se precisar, peça ajuda. O suicídio é o ato mais antinatural que possa existir. Na mente da gente, porque a nossa mente luta o tempo inteiro para a nossa sobrevivência. Então, para uma pessoa chegar a cometer suicídio, ela está num nível de desespero tão grande que ela não pensa mais em uma outra chance, numa luz no fim do túnel, vamos dizer assim. E é muito importante essa campanha de conscientização sobre a prevenção ao suicídio no mês de setembro para a gente poder falar, a gente precisa falar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo e o quinto em depressão neste momento, após pesquisas realizadas no mundo inteiro. Já a Organização Pan-Americana de Saúde disse que na América Latina, o Brasil também lidera em depressão e em crises de ansiedade. A população tem enfrentado essas duas questões. As pessoas acham que procurar ajuda é sinal de fracasso, né? Não é. Procurar ajuda, muito pelo contrário, é sinal que você está tendo uma boa saúde mental de capacidade para resolver problemas. E no caso do suicídio, ele é 99%, a gente está falando de 100% mesmo, ele é tratável. Ele é completamente evitável porque o suicídio, eu faço até uma comparação com a febre, o nosso corpo, ele é para agir numa temperatura de quê? 36 graus. Quando a gente começa com uma febre de 38 graus, o corpo dá sinal de que tem alguma coisa ruim, que ele não está conseguindo regular. E a mente faz isso também. A mente, ela dá sinais de que o amortecedor dela não está conseguindo. Aí a gente começa a pensar em outras alternativas de suicídio. Então a gente precisa pedir ajuda psiquiátrica e psicológica. Na Câmara Setorial Saúde Mental da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, são tratados os mais diferentes problemas de saúde na área emocional. Nós estamos com esses problemas em todas as famílias. E nós precisamos muito de um apoio psicológico, um apoio de psiquiatra. E nós temos movimentado através da Câmara todo o setor público do Estado. Colocamos 80 milhões em emendas para os próximos quatro anos. 20 milhões já estão sendo disponibilizados esse ano. Para melhorar as estruturas, para que isso chegue ao interior, para que isso chegue aos bairros. E nós estamos fazendo uma grande revolução. Tudo que não foi feito nos últimos 30 anos está sendo feito agora. O presidente da CST, deputado Carlos Avaloni, disse que essa Câmara Setorial pode sim ser prorrogada por mais tempo. Não é um projeto que a gente faz em seis meses, um ano. Isso é um projeto que nós temos que manter aqui dentro da casa, para que a gente possa evoluir mais ainda. Tem muitos avanços que nós precisamos fazer de qualificação das pessoas que estão nas RAPs, nas redes de atendimento psicossocial, para que eles estejam preparados para receber as pessoas que estão em crise, saber como destinar. Nós sabemos que as ações que são feitas hoje, quem tem diabetes, quem tem pressão alta, está identificado dentro das casas dele, pelas equipes de saúde de família que vão e acompanham isso. Mas o trabalho psicológico não existe. As pessoas não conseguem identificar quem tem um problema de depressão, quem tem um problema de ansiedade, quem tem uma doença qualquer na área da saúde mental. Então nós temos que qualificar essas pessoas para que elas possam identificar isso e a gente possa fazer um mapa mais importante de como está a saúde mental no nosso estado. E lembrando sempre do CVV, 188, o CVV, Centro de Valorização da Vida, eles ajudam muito. Porque o suicídio é muito do impulso, daquele momento. Se em cinco minutos você conseguir conversar com alguém, essa impulsividade, ela passa. Então é muito importante nesse momento que vem a vontade, que você ache que a dor é insuportável. Porque o suicídio não é acabar com a vida, é acabar com a dor. Então cinco minutos de conversa com alguém pode salvar a tua vida.